Olá, boa noite. Essa é a quarta e última live da série Moradia Digna é um Direito de Todo Brasileiro. Durante todo o mês de junho, o Cal Brasil promoveu lives para discutir a moradia digna no nosso país. Em todas essas lives, nós tivemos a presença de criadores de conteúdo e de profissionais da área de arquitetura, arquitetura e urbanismo, que trabalham diretamente com esse tema. Nessas lives anteriores, os conselheiros sempre começavam mostrando dados importantes sobre a questão da moradia no Brasil. Aqui eu me permiti não fazer isso, porque esses dados estão disponíveis no site do CalBR e nas lives anteriores também. Então, assistam, vocês vão gostar muito. Como essa é a nossa última live da série, eu trouxe... Nós não, eu não. Nós trouxemos duas pessoas incríveis para falar sobre moradia digna, com uma visão otimista e de esperança. Uma visão de transformação, de como fazer limonada dos limões que a vida todo dia nos dá. Então, a nossa primeira convidada é criadora de um projeto lindo chamado Arquitetos de Família. Ela saiu da Faculdade de Arquitetura querendo fazer da profissão uma ferramenta de transformação de vidas. E ela está conseguindo. Bem-vinda, Mariana Estevam. Muito obrigada, Cristina. É um prazer. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui na companhia da Verônica. Eu sou arquiteto urbanista, tenho especialização na área de saúde pública. E já há 20 anos criei o projeto Arquitetos de Família, mesmo com essa intenção de tornar a arquitetura mais acessível à população de baixa renda, por entender a importância do nosso conhecimento para esse público e entender que é um direito. Então, eu sou, antes de qualquer coisa, uma militante, sim, pela qualidade de moradia e pelo direito à habitação. Obrigada, Mariana. A nossa próxima convidada ganhou a internet fazendo faxina e dando um tapa na cara do preconceito. Hoje ela é a voz de todas as pessoas que trabalham em profissões que não são bem vistas pela sociedade. E ainda mostra o quanto a gente pode ser hipócrita quando julga os outros. Então, bem-vinda, Verônica Oliveira, mais conhecida como Arroba Faxina Boa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz porque, acima de tudo, de falar de profissão, de falar sobre as situações que eu já vivi, eu já passei pela situação de conhecer boas e péssimas moradias. Então, eu entendo muito bem o sentimento que é viver num lugar que não é adequado. Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre isso. Que bom. Obrigada. Obrigada pela sua experiência que você está trazendo aqui para a gente. Bom, eu sou Cristina Barreiros, eu sou arquiteta urbanista, sou conselheira do Cal Brasil, representando o estado de Rondônia. Eu cheguei aqui com 21 anos, recém-formada, e construí a minha vida profissional. Eu sou arquiteta do governo federal, estou à disposição do governo de Rondônia, organizei o primeiro curso de arquitetura e urbanismo daqui, sou professora e tenho meu escritório. Então, eu trabalho também com arquitetura no dia a dia. Aqui, eu também conheci meu marido e a gente construiu junto uma família. Tenho três filhos gatíssimos e um netinho que chegou há pouco tempo, que vai fazer dois anos ainda, e é o meu sushizinho, é o Gael. Bom, antes dessa nossa conversa, eu vou ler um texto bem rapidinho, bem curtinho, que fala bastante dessas nossas convidadas. O texto é multiplicidade. É uma palavra complicada, de sentido amplo, que por vezes mostra o quanto somos plurais e diversos. E outras vezes traz a ideia de que podemos ser abundantes, que podemos ser tudo o que quisermos. Será se nós podemos mesmo? Podemos ser tudo, mesmo quando somos a tia da limpeza, ou quando a gente é o motoboy do hambúrguer, quando a gente é o motorista do ônibus, ou quando a gente se apresenta. Prazer, meu nome é Cristina, eu sou arquiteta. A gente precisa entender que nós somos seres únicos, mas a gente, pra se tornar múltiplo, a gente só é quando existe o nós. Então, a gente vive num país onde famílias inteiras adoecem porque moram em casas, sem banheiro, sem janelas, sem água encanada, sem o mínimo que a gente às vezes nem imagina que alguém pode viver sem. Essa pandemia escancarou muito dessa realidade pra gente. Essas famílias não chegaram nesse ponto sozinhas. Nós chegamos, nós todos. Porque nós somos parte desse problema, mas também podemos ser parte da solução dele. Não importa se você é médico, arquiteto, faxineira, prefeito. Ninguém, na verdade, deveria viver numa casa que é um risco à saúde. Então, essa live é pra falar sobre todos nós. Sobre a nossa responsabilidade frente a esses problemas da moradia no Brasil. É uma live que vai falar de lutas diárias, né? A Verônica e a Mariana já deram uma canjinha aí no começo. Vai falar sobre virtudes e esperança, tá? Eu termino aqui a introdução da nossa live com o texto do Guimarães Rosa no livro Grandes Sertões Veredas. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desenquieta. O que ela quer da gente é coragem. Mariana e Verônica. Quanta coragem existe em vocês? Quer começar? Fala aí, Verônica. Eu acho que a gente descobre a nossa coragem num momento do aperto, exatamente. A vida é exatamente isso. É o esquenta e esfria. É o sossega e desenquieta. Mas é óbvio que na hora que tá sossegado e na hora que tá quieto, a gente não precisa exercer essa coragem. Então, até usando aqui o exemplo que foi oferecido, eu, por exemplo, acabei de completar 40 anos de idade e o meu presente de aniversário foi a chegada da minha filha completamente inesperada nesse momento. Não tava planejado nada disso. E eu, inclusive, tinha acabado de me divorciar. Então, na primeira vez em que eu saí com alguém, eu fiquei grávida de uma pessoa que eu tava conhecendo. E o mais engraçado de tudo é que a gente descobriu no ultrassom, viu que ela tinha dois centímetros e eu comparei com uma azeitona. Eu falei, ela tem o tamanho de uma azeitona. E vindo do meu divórcio, eu tive um divórcio super bizarro onde o meu ex-marido foi embora de casa e levou, tipo, todas as coisas. E foi uma situação muito bizarra. E entre todas as coisas que ele levou, juro por Deus, gente, ele levou uma garrafa de azeite embora. E aí eu brinquei que eu falei, cara, a minha vida é tão maluca que foi embora o azeite e chegou a azeitona. E aí, quando a gente descobriu que era uma menina, colocou o nome dela de Olívia. Muito bom. Então, eu fico pensando, eu tenho uma capacidade muito grande e eu acho que eu vejo isso hoje como coragem de transformar diversas tragédias que, a princípio, parece uma tragédia. Hoje eu falo com uma naturalidade, eu tô tão sossegada que eu falo, olha só que bacana, eu consigo trazer uma leveza que nem eu sei de onde eu tiro. E depois, pensando sobre isso, eu falo, acho que isso é coragem. Com certeza. E você, Mariana? Olha, a minha coragem, eu não sei o tamanho dela, mas ela é proporcional à minha capacidade de me indignar e também à capacidade de ter empatia. Eu não tenho lugar de fala, como a Verônica tem, mas eu consigo saber, consigo me colocar no lugar de uma pessoa que não tem uma moradia adequada e vivenciar isso. E é muito isso que eu tento passar para os arquitetos que passam pelos meus cursos, pelas minhas capacitações, a partir da experiência que eu desenvolvi com o arquiteto de família, junto com uma equipe maravilhosa, e com um trabalho que foi construído junto com as famílias do Morro Vital Brasil em Niterói, durante oito anos. Então, foram eles, foram essas famílias que nos ensinaram a como transformar o nosso conhecimento no que poderia realmente ser útil. E aí, eu acho que o que eu tenho mais a transmitir para os alunos, para os arquitetos que passam por mim e que querem reproduzir essa experiência é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ter empatia, porque isso vai ser fundamental para que esses arquitetos se dispam da própria vaidade, dos próprios conceitos e possam realmente projetar para um público que é diferente do que a gente aprende na nossa formação e do que uma maioria dos arquitetos está acostumado a atuar. E aí, hoje, a minha coragem vem das lembranças maravilhosas que eu tenho da relação com as famílias do Morro Vital Brasil e de outros lugares por onde eu já passei, mas também muito da empolgação que eu vejo nos novos arquitetos e nessa nova geração e outros também, já também muito experientes, mas que cansaram de atuar sempre de uma mesma maneira para o mesmo público e estão dispostos a rever a sua forma de lidar com as questões da sociedade e de melhorar a qualidade de vida. E aí, então, a minha coragem hoje é muito alimentada pelos resultados que eu vejo hoje. Há 20 anos atrás, eu me via tão sozinha e hoje eu vejo aí tanta gente querendo trilhar os mesmos passos. Verônica, tem uma frase muito legal estampada na parede da tua sala, que eu já vi nas suas lives, que diz assim, a casa é nós. E eu também vi um post seu onde você conta a experiência quando você morava em um barraco junto com seus dois filhos e li que você teve depressão nessa época. Você pode contar essa história para a gente? Como é que foi superada a depressão? E o que essa frase diz sobre isso? Quando eu me mudei, em primeiro lugar, eu tinha um super medo de alterar as coisas no imóvel alugado. Mas quando eu me mudei para esse apartamento, eu falei, eu não quero nem saber, eu preciso colocar de uma forma física essa conquista que é morar num lugar bom, finalmente. E eu gosto muito do cantor Emicida e ele canta A Rua É Nóis. E aí, na pandemia, a gente começou a falar A Casa É Nóis, porque a gente não vai mais para a rua. E aí, quando eu vi o A Casa É Nóis, eu falei, gente, no dia que eu morar bem, eu vou escrever isso na parede. E caiu que durante a pandemia eu consegui me mudar e coloquei o A Casa É Nóis na parede. justamente porque reflete um momento diferente na minha vida. É a primeira vez que eu tenho condições de morar num lugar que todas as minhas necessidades são atendidas. Então, tem espaço para mim, tem espaço para os meus filhos. Eu acho que... Eu nunca tinha falado tanto a mesma frase quando eu mudei para cá. Eu acho que eu falei o meu banheiro umas, sei lá, 150 vezes por dia. Porque o meu quarto é uma suíte e há pouquíssimo tempo atrás eu morei justamente num barraco onde o banheiro era compartilhado com outras pessoas e nós éramos cerca de 40 pessoas. Então, era uma coisa tão surreal que eu conto essa história, inclusive, no meu livro, nos meus vídeos, que quando eu me mudei para esse lugar que aqui em São Paulo a gente costuma chamar muito de cortiço. E aí, tinha as outras famílias, nós dividíamos o banheiro, a pia e o tanque. Então, lavar roupa, lavar louça e usar o banheiro era tudo compartilhado. Nós tínhamos que pegar fila, tínhamos que tomar chuva, se fosse o caso. e com o tempo, você vai ficar nesse período igual agora. Eu falei, eu não sei como está, provavelmente, provavelmente em Rondônia não, mas aqui está muito frio, muito frio em São Paulo. Um pouquinho também, 10 graus. E aí, quando eu me lembro, por exemplo, que a gente precisava pegar fila, ir lá fora, tomar chuva, a gente acabava levando um baldinho para fazer as necessidades, fazer xixi dentro do baldinho, dentro da casa, para não passar esse frio todo. E no outro dia de manhã, levava o baldinho para o banheiro para esvaziar. E com isso, vieram doenças, eu, os meus filhos, a gente não tinha, e parece uma loucura, falar, mas a gente não tinha acesso a lavar a mão toda hora. E naquela época, nem tinha esse rolê do álcool gel toda hora também. E mesmo que tivesse, era caro, e na época, não tinha nem condições de comprar. Se eu compro um álcool em gel, eu não compro, sei lá, uma coisa necessária para a minha casa. Porque a minha renda familiar era de um salário mínimo, mas eu pagava 500 reais de aluguel para morar no lugar daquele. Então, as pessoas, elas se utilizam, inclusive, eu lembro que o argumento para que aquele lugar fosse tão caro era que era próximo de uma estação de metrô. Então, e lá era um cômodo de um pouco mais de 3 metros quadrados com uma janela, essa janela muito pequena, uma única tomada e as áreas compartilhadas do lado de fora. Então, a gente, todos os dias, se deparando com aquela realidade, eu sabia que ganhando o que eu ganhava no meu trabalho, eu não ia sair dali, nunca. Porque não tinha como. O que eu ganhava não era o suficiente para, primeiro que aqui, não só aqui em São Paulo, mas em qualquer lugar, se você chega numa imobiliária com um comprovante de, com olerite falando que meu salário no final do mês foi 680 reais, aonde que eu vou alugar um imóvel? Não tem como. Então, eu sabia que se eu saísse seria para outro lugar do mesmo, do mesmo nível e as conversas, inclusive, entre os moradores eram essas de, para qual lugar pior do que aquele a gente poderia sair dali? Então, isso foi me consumindo porque eu pensava nisso o tempo inteiro. Eu falava, gente, eu quero, eu tomava banho em um clube próximo porque eu tinha a carteirinha por ser funcionária de uma empresa que permitia e eu pegava, eu pegava uma condução para chegar lá e próximo da minha casa tinha o shopping. Então, eu fazia xixi no shopping quando estava mais tranquilo porque era um banheiro muito mais limpo e quando podia, eu ia de metrô até a estação seguinte para ir até o lugar para tomar banho. Então, eu pensava, não é possível que a vida seja isso, sei lá eu, por tempo indeterminado. Então, eu decidi, eu, 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 o meu corpo decidiu que aquilo não era, não era viável e eu comecei a ficar muito doente. Então, eu tinha crises de choro, eu tinha ataques de pânico na rua e tudo por conta da casa onde eu morava. Então, eu cheguei em 2016 a tentar suicídio por conta dessa situação e porque eu pensava, meu, eu tenho dois filhos e eles não merecem passar por isso. E aí, eu achava que a culpa era minha e que se eu não estivesse mais aqui, eles teriam alguma chance melhor. E aí, quando eu saí do hospital e voltei a trabalhar e descobri que eu era uma ótima faxineira e resolvi investir nisso, é que eu tive a chance de sair daquele lugar e ver a vida mudar. E aí, nós fomos morar na periferia em um apartamento bem mais simples do que esse onde a gente mora hoje, mas já tinha a questão da dignidade. Foi uma coisa tão rápida, todos nós mudamos como pessoas depois de mudar de casa. Então, eu acho que nesse momento é que eu pensei, a gente, o principal que a gente tem é a casa. Eu pensava muito na questão da comida. A comida é uma coisa que fazia muita falta para a gente, mas a casa era o que mexia com a minha saúde mental. Então, hoje, eu acho que se eu tivesse que responder de bate e pronto o que é que faz a felicidade de uma família é a casa. Gente, que depoimento, né? Eu avisei, eu avisei que era uma live de transformação, né? Que ia falar sobre isso, mas de esperança também, né? Parabéns pela coragem, Verônica, parabéns, Mariana, também pela coragem, né? Nós arquitetos, enquanto a gente atua, a gente vai acumulando muita história com os nossos clientes. Mariana está aí também para dizer que sim, né? E eu tenho uma que me marcou particularmente, né? No início dos anos 90, já vai um tempinho a isso, no escritório eu recebi uma ligação e era a dona Rosa. E ela disse que queria fazer um projeto e me perguntou se eu poderia ir na casa dela. Eu disse, claro, vou, né? Como eu vou com todos os clientes, eu não conhecia a dona Rosa. Eu cheguei lá, a dona Rosa era lavadeira e ela morava numa casa de madeira com o chão de terra batida, uma casa muito simples com vários problemas, né? E aí, sim, aquilo me despertou, eu quis entender como que a dona Rosa, naquela condição, ela queria contratar um arquiteto, né? Para fazer a casa que ela imaginava, porque isso realmente, a gente tem esse estigma, depois a gente pode falar sobre isso, né? Mas aí ela me contou a história que me tocou muito, né? Que o filho dela mais velho sempre dizia para ela, mãe, quando eu puder eu vou fazer uma casa para você e quem vai fazer a casa é a arquiteta Cristina. Gente, assim, era um fã que eu tinha e eu não conhecia, né? E aí ela complementou que o filho tinha morrido num acidente e ela tinha recebido o seguro de vida e ela ia fazer a vontade dele. Então, ela estava me contratando para fazer a casa dela. Gente, assim, sabe, você cai assim, gente, sou eu, né? E é isso que eu digo, a gente tem histórias de transformação, tanto para os outros, né? Eu sei que eu transformei a casa da dona Rosa, transformei a vida, o filho dela que nem pôde participar disso, mas isso me transformou, né? Então, eu acho que a gente tem muito, muito a acrescentar na vida das pessoas e as pessoas a acrescentar na nossa, nós, né? Nós somos parte do problema, mas nós também somos parte da solução. Mariana, você também deve ter, né? Histórias emocionantes aí como arquiteta e no projeto Arquitetos de Família também. Será que você tem uma, assim, que você pode contar também que tenha te marcado bastante? Por quê? Tem algumas, né? Mas, antes de qualquer coisa, tem como a gente não se indignar com a história contada pela Verônica e pensar quantas e quantas e quantas pessoas vivem essa mesma situação? Bom, eu fiquei pensando em alguma história especial, tenho algumas para falar, mas eu acho que o que mais me marcou foi a convivência constante com os moradores do Morro Vital Brasil, sabe? E, aos poucos, ganhando a confiança deles e realmente estabelecendo esse diálogo e essa possibilidade de troca, porque isso foi o mais rico mesmo do trabalho, não foi o que a gente trouxe de fora, mas foi o que aquela convivência permitiu que se estabelecesse, né? Essa troca. e aí, muitas vezes, não foi nem uma relação de confiança estabelecida pela minha convivência pessoal, né? Mas, a partir da equipe maravilhosa com profissionais de várias áreas, assistentes sociais, engenheiros, arquitetos e tantos outros que faziam parte das soluções urbanas, da ONG, né? E do arquiteto de família. Mas, eu posso destacar, sim, a história de uma mãe que, antes da reforma, contou pra gente quantos remédios os filhos tomavam pra problemas respiratórios, pra bronquite, né? E ela sabia de córeos, remédios e antibióticos e corticoide, enfim. E que, depois da reforma, ela pôde contar pra gente que os filhos puderam parar de tomar remédio e que ela tinha tanto prazer agora de estar em casa que ela não tinha nem como descrever aquilo, que era uma satisfação enorme poder proporcionar aquilo pros filhos dela também. Ou tantas outras histórias há pouco tempo atrás, um morador de lá que passou por um curso de capacitação nosso, porque também nós trabalhávamos em várias linhas, em várias frentes, não só a reforma em si, mas capacitação profissional e estratégias de viabilização econômica, né? Pra gerar as obras. E aí, o Tales me mandou umas fotos há um tempo atrás dizendo, agradecendo e mostrando as fotos da casa que ele construiu. essa já não foi mais pelo projeto, pelo projeto Arquiteto e Família, mas foi em consequência de um curso que ele participou pelo projeto, né? Ele participou de uma capacitação pelo Senai que a gente conseguiu parceria, conseguiu proporcionar. Ele também trabalhou como pedreiro em algumas das nossas obras e depois, por conta desse conhecimento adquirido, ele pôde construir a casa dele e ele estava ali me agradecendo por isso, né? Então, assim, tem muitas histórias lindas. E hoje eu também posso contar histórias pelo outro lado, né? De gente que chega até mim, arquitetos, e que estavam meio sem saber por onde dar sequência à sua profissão. Eu tenho uma experiência especial lá em Porto Velho, inclusive, daquele seminário lá. Eu estava me lembrando. Pois é, a Bruna, ela me surpreendeu com isso no final da minha palestra que ela falou que eu estava quase desistindo da arquitetura e te ouvir e me fez reencontrar o meu caminho e ela veio para São Paulo, veio fazer o curso comigo. Então, assim, são histórias lindas de todos os lados, mas eu acho que o que mais me marcou mesmo foi a convivência com os moradores do Morro Vital Brasil durante oito anos e tudo que eu pude aprender com eles sobre a forma de poder apoiá-los, sabe? Nossa, eu me lembro da Bruna que ela disse para mim Nossa, Cristina, é real, a gente pode fazer isso. Ela realmente, ela não imaginava que como arquiteta ela poderia ter esse caminho e a Mariana mudou a vida dela e eu também, porque eu trouxe a Mariana aqui e a gente encheu um auditório, você lembra? A gente conseguiu botar oitocentas pessoas para assistir a nossa palestra de atis. Foi muito bom, Mariana, obrigada. E Bruna também se estiver ouvindo a gente, aliás, eu me esqueci de falar que os nossos ouvintes podem fazer perguntas para as convidadas, eu tinha esquecido, mas está aberto para isso, tá? Verônica, você tem levantado uma bandeira nas redes sociais que é defendendo serviços que são vistos pela sociedade, como inferiores, né? Mas você fala com orgulho da sua profissão, você mostra que você gosta do que você faz e como isso transformou a tua vida, né? Você contou para a gente ainda agora. Esse estereótipo é muito ruim, né? Porque ele separa aqueles que poderiam se ajudar, né? A gente sabe que a grande maioria das famílias de baixa renda nunca conversaram com arquiteto e muitos arquitetos também nunca conversaram com a periferia. Então, assim, existe um estigma muito grande na nossa profissão de arquitetos que nos identifica como profissionais que atendem à elite, né? E nós precisamos mudar isso, é necessário. A gente tem que mostrar que a nossa profissão é plural e que a gente está preparado para atender todas as demandas, né? Eu acho que essa questão do estigma que você trabalha, eu acho que a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso, é o que? A gente também é ao contrário, né? É o avesso. Você com estigma de uma profissão que você é titulada como não bem vista, né? E a gente com uma profissão que te põe num patamar que você não chega ao outro, né? Então, assim, uma pergunta para as duas. Por que vocês acham que isso acontece? Como é que a gente pode mudar esse... Fazer esses apóstolos se encontrarem, gente? Eu acho que o primeiro lugar é o desconhecimento, é a ignorância mesmo do que é que faz o arquiteto, de quanto, por exemplo, da porcentagem do valor total da obra seria a parte ali de ter um arquiteto. Aí eu lembro, por exemplo, de criança. Os meus pais se separaram e o meu pai comprou uma casa na periferia. e ele resolveu mudar, fazer umas coisas na casa porque nós éramos em muitos e, a princípio, eu fiquei com a minha mãe e meus irmãos ficaram com ele. E ele ficou com quatro, com quatro filhos. E ele foi fazendo a casa de uma forma em que, quando esses filhos crescessem, fossem morar lá. E ele não chamou um arquiteto para fazer a casa, foi fazendo de qualquer jeito. hoje tem lá a casa para cada um dos meus irmãos e, tipo, não bate sol no lugar certo, é meio zoado. Agora eu fico zoando, né? Antes eu era louca para morar lá. Agora eu fico zoando. Nem soube fazer a casa. A casa fica depois com raiva. Não moro aqui mesmo, a casa está errada. mas fez do jeito que dava. E aí, depois de grande, a gente foi falar por que que não chamou? E aí meu pai falou porque quem chama arquiteto é rico. Putz, se você ouve isso desde pequena, você já cresce com essa mentalidade. E ainda que depois que a gente cresceu, de todos nós, dois irmãos têm estudo. E os outros não. e o meu irmão e um é engenheiro. E aí ele é que foi espalhando a palavra de dizer, não, não é uma coisa complicadona, não é. Tanto que ele fala que quando ele tiver a casa dele, vai sim ter um arquiteto que vai projetar para ser uma casa mais bacana. E aí eu fico pensando, a casa do meu pai não bate sol no lugar certo, tem infiltração, tem várias coisas que precisavam ser arrumadas. Aí, sei lá, de três em três anos o velho gasta dinheiro para arrumar o que está errado. Aí, se ele tivesse feito certo desde o começo, não tinha. Sei lá, ele construiu essa casa, eu era adolescente. Isso quer dizer, tem 20 anos que de três em três anos o cabra está gastando dinheiro errado. Aí dá vontade de falar assim, burro, arruma a casa direito de uma vez só. Aí, e se brigar com ele agora que ele está velho mesmo, aí ele fala que a gente está enchendo o saco dele. Mas, e ele não consegue ver que isso foi um erro lá atrás. Então, por quê? Porque ele bateu a cabeça de que era coisa de rico. Então, a gente precisa ter o conhecimento de como funciona a profissão. Eu, até pouquíssimo tempo, não fazia a menor ideia do que eu confundia. eu confundia arquiteto com engenheiro, até ter um irmão engenheiro e ele fala, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, eu falei, cara, realmente eu não sei nem a diferença para ter ideia de como é distante da nossa realidade. E aí, eu sempre falo, depois do meu irmão ter explicado para a gente, tá? E é uma coisa que eu penso muito. Eu falo, se eu tiver uma casa, com certeza, de construir uma casa, não de comprar um imóvel pronto, certeza que eu ia querer alguém que mostrasse aonde ficam os melhores lugares para fazer, tá? E a questão do sol, porque quem já morou num lugar horroroso e a minha filha tem dermatite, com certeza, então, a Mariana sabe dessas histórias de casas. Eu tenho problema respiratório até hoje e a minha filha tem problemas de pele e no vídeo que eu fiz falando da moradia, a gente colocou a inserção de uma imagem da pele da minha filha. completamente, completamente ressecada, destruída por conta do ambiente que a gente morava. Então, eu entendo, eu passei sentindo a pele a necessidade e a diferença de ver de você morar num lugar que foi projetado e morar num lugar que foi feito de qualquer jeito. E eu vejo isso com várias pessoas. Então, eu tenho uma ex-sogra também que ela falava, pra quê, meu? Você vai no feeling e faz? E ela construiu um cômodo. Aquela casa vai cair? Vai! Mas ela construiu um cômodo sozinha. Então, é muito doido porque na cabeça dela também. Ela falou, imagina, nunca vou ter essa grana pra fazer isso. Então, é de achar que não pertence a gente. Então, a primeira coisa que precisa é a gente passar por isso e chegar na etapa de saber o que é a profissão, como funciona, quanto custa e de que não é inacessível pra gente. Muito bom, Verônica. Como é o nome do seu pai? Gilberto. Seu Gilberto tá aí a dica, hein? Seu Gilberto, sua casa vai estar aí. Por favor, chama um arquiteto. Mariana, como é que você acha que a gente pode mudar isso? Bom, Cristina, eu acho que a gente tá já num bom caminho, né? porque são transformações culturais mesmo, né? Na verdade, nós, arquitetos, fomos preparados na universidade pra lidar ou com projetos corporativos ou projetos de arquitetura de alto padrão, né? Então, realmente, não foi construída essa cultura da atuação direta com o público de menor renda. Sim, a gente fala de habitação de interesse social, mas a construção de conjuntos habitacionais, né? Pra atender a questão do déficit habitacional, mas pra essa relação, né? Arquiteto com o seu cliente final, que não seja o público de alta renda, a gente não tem isso na nossa cultura também. Então, pra gente quebrar um pouco essa imagem que a sociedade tem, né? E aí, em qualquer classe, a imagem que se tem é que o arquiteto ele é o profissional direcionado ao público de alta renda. Mas aí, nós, arquitetos, também temos que mudar a nossa cultura e tentar entender quais são as necessidades de outros públicos, né? E também criar as ferramentas pra tornar isso tudo mais acessível. Pela lei de assistência técnica pras famílias com até três salários mínimos, mas também outros mecanismos, porque a gente tem aí famílias com perfis socioeconômicos muito distintos, tem aquelas pessoas que poderiam ter acesso a um produto de crédito e assim poder fazer a obra aos pouquinhos como o seu Gilberto, mas garantindo que cada etapa fosse concluída, né? Porque a grande dificuldade, e a gente tem que entender essa lógica da construção progressiva, faz parte, faz parte da forma de construir, mas como é que a gente pode fazer isso concluindo cada etapa dentro do planejamento de orçamento que a gente tem, né? Então, esse é o grande papel que o arquiteto pode ter hoje com o público de menor renda, é ajudar nesse planejamento, nessa organização desse processo, né? Então, mas eu acho que a gente tá aí já num ótimo caminho, eu fiquei muito tempo não dizendo que eu tenha sido a única a trabalhar com o público, mas as assessorias técnicas já existem aí há muito tempo, mas trabalhavam com o movimento, trabalham, né? Com o movimento organizado por moradia, que aí é o pessoal que tem consciência da necessidade da moradia e reivindica a construção de novas casas. Agora, quem mora na periferia, que construiu por conta própria, entende que a responsabilidade pela qualidade daquela casa é dela mesma, né? Ela que tem que dar um jeito de resolver aquilo, ela que tem um jeito, dar um jeito de melhorar, ela que tem que dar um jeito de comprar uma cerâmica parcelada e chamar um pedreiro pra ir lá colocar, e quando, na verdade, não, ela pode também reivindicar um direito a uma moradia de qualidade a partir da... Eu tô vindo aqui uma pergunta que aí eu acho que é bem legal. Vocês acham que a responsabilidade dos arquitetos de falar com o pessoal da periferia ou o contrário? Quem é que tem que dar o primeiro passo? Eu acho que existem, por exemplo, sei lá, associação de moradores de bairro. Se dentro da associação eles falarem, por exemplo, tiver ali uma forma de comunicar que é uma possibilidade acessível, já é um começo, porque na quebrada ali as casas são feitas mesmo pelas pessoas. Ninguém compra as casas prontas, geralmente a galera vai construindo. Então, e todo mundo tem contato com o líder do bairro, todo mundo conhece a pessoa da associação, todos os lugares de periferia que eu já morei e eu mudava muito por questões de grana, eu já morei em muito lugar diferente. Então, onde eu conseguia pagar eu ia mudando e em todos esses lugares eu conhecia ou a associação de moradores ou um representante do bairro que tinha, é aquela pessoa que tinha o contato com o vereador da região e aí era para quem a gente reclamava quando caiu uma árvore ou aquela rua que tem que era de pedrinha e ninguém nunca fez nada. Então, a gente sempre tinha o contato de alguém e se já existe uma ponte assim por que não essa ponte ser feita entre os arquitetos e a população da periferia? Então, já é uma forma de começar. É, eu acho também que tem que ser um movimento dos arquitetos se apresentarem, mostrar o que a gente pode fazer. Eu acho que o principal caminho é por aí. Eu tenho trabalhado dessa forma nos cursos que eu promovo, de tentar ganhar escala a partir dessa formação de pessoas para ter um ganho horizontal, para que as pessoas possam se espalhar pelos territórios e se apresentar. E aí, eu sempre oriento, escolhe o local onde você quer começar a atuar e tenta, começa a dialogar com as organizações sociais locais, com a unidade básica de saúde, com o pessoal do centro de referência de assistência social. Começa pelas instituições que estão atuando no território, começa a mostrar o que você pode fazer, o que você está propondo, quais são as formas que você está trazendo de viabilizar obras, se você tem algum parceiro de crédito, se você tem um parceiro com uma loja de material de construção, mostra o que você é capaz de fazer e vai aí conquistando a confiança aos poucos. Mas é claro que as pessoas só vão conseguir mesmo enxergar essa possibilidade quando elas começarem a visualizar, a perceber. No Morro Vital Brasil, a gente só conseguiu começar a ter as pessoas nos procurando depois que elas começaram a ver as primeiras obras acontecendo. Aí o boca a boca funciona aquela beleza. Mariana, eu tive a oportunidade de conhecer o teu trabalho lá na Comunidade Vital Brasil, era o Programa Arquitetos de Família, e ele era muito mais do que um programa de reformas. Eu vi que vocês tinham também, envolvia microcrédito, eu me lembro que tinha reciclagem de caixa de leite que era usada como troca de materiais de construção. Conta para a gente como é isso, por que essa estrutura é tão importante, e vou aproveitar para encaixar uma pergunta que veio para você da Vera. Como é que o pobre, mal remunerado, Vera Martal, desculpa. Mariana, como é que o pobre, mal remunerado, vai ganhar um crédito para fazer a obra e pagar um arquiteto? Então, a gente percebeu com a experiência lá na Vital Brasil que só o projeto tinha pouquíssimo impacto social. Poucas pessoas conseguiam, com recursos próprios, tendo o projeto nas mãos, executar as suas obras. Então, a gente percebeu a necessidade também de criar estratégias, soluções para fomentar essas obras. Então, a primeira estratégia que a gente fez foi uma iniciativa de economia solidária, em que a gente conseguiu uma parceria com uma loja de materiais de construção, a Leroy Merlin, de Niterói. E aí, então, nós conseguimos que eles doavam para a gente um material que não servia mais para a venda. E aí, para que esse material não fosse simplesmente distribuído pelas famílias, a gente associava isso à feira de trocas. Então, as famílias que tinham assistência técnica, que faziam parte do projeto, elas podiam trocar as caixinhas, as embalagens de tetrapaque por uma moeda social. Com essa moeda social, elas podiam comprar esse material de construção nessa feira de trocas solidárias. Dessa forma, elas conseguiam acesso ao material de construção sem precisar colocar dinheiro vivo. É uma forma de fomentar as reformas. essas embalagens, por sua vez, a gente tinha a parceria com a tetrapaque que recolhia as embalagens e trocava para a gente, trazia para a gente telhas feitas com essa matéria-prima. Então, são telhas ecológicas e termoeficientes e aí, com isso, a gente conseguia fazer reformas de telhados. Então, essa foi uma forma de atrair muita gente para participar do projeto, para ter assistência técnica, para poder ter acesso ao material de construção, mas isso também fez a gente perceber a necessidade de ter acesso a crédito para poder comprar o resto do material que a gente não conseguia acumular nas feiras. Para o próprio telhado, por exemplo, a madeira, a gente não conseguia, então, a gente tinha a telha que barateava o custo da reforma, mas a gente não tinha madeira e também precisava contratar mão de obra especializada. Então, a gente captou recursos e criou um fundo de crédito, criou um produto de crédito próprio para essas famílias, um crédito rápido de baixo custo, de baixo valor, baixo custo, não, de baixo valor, mas para poder girar rápido e poder atender o máximo de famílias. E aí, a gente fragmentava as obras bem pequenininhas para que as pessoas pudessem ir pagando de quatro a seis meses e poder fazer mais um pouquinho. Então, foram estratégias de viabilização das obras que a gente criou, porque a gente percebeu que só o arquiteto de graça, que a gente tinha lá, as famílias tinham lá, porque a gente tinha uma parceria, um convênio com o Instituto Vital Brasil, que era quem custeava todo o nosso trabalho. Então, só o arquiteto de graça não ia levar à execução das obras, simplesmente. A gente precisava criar essas outras estratégias. E aí, isso se reproduz para uma política pública também. Então, respondendo à pergunta da Vera, famílias com até três salários mínimos que seriam beneficiadas pela lei de assistência técnica e teriam, então o profissional de graça, elas precisam de políticas de subsídio para a compra de material de construção. Famílias com uma renda um pouco maior podem sim ter acesso a crédito. Existem muitas organizações que atuam com crédito produtivo e a taxa de inadimplência é baixíssima. Então, a gente precisa sim de mecanismos para tornar a assistência técnica mais acessível, gratuita para quem estiver dentro da lei. Quem estiver dentro da lei também vai precisar do subsídio de material, mas a gente pode ter produtos de crédito para outras famílias e assim, com isso, a gente consegue atender um leque muito maior de famílias e a assistência técnica pode estar embutida dentro desse valor de crédito para essas famílias que não são contempladas pela lei. Então, na verdade, a gente pode ter políticas públicas associadas a soluções de mercado que não sejam de exploração e aí com isso a gente consegue equacionar esse problema. A questão, nós também precisamos investir na qualificação de mão de obra, então, todo um conjunto de ações para que a gente realmente tenha o nosso SUS da habitação que a gente fala tanto. Eu repito, o SUS da habitação não é só a lei de assistência técnica. A lei de assistência técnica é uma ferramenta para o nosso SUS. A gente precisa reivindicar mais coisas, o acesso aos materiais de construção de uma forma mais ou subsidiada ou pelo crédito, mas não dá para a gente pensar só na presença do arquiteto porque o SUS não se faz só de profissionais de forma gratuita, tem toda uma estrutura de acesso à saúde pública. Eu queria pegar esse gancho, Mariana, para também mostrar porque às vezes muitos colegas não conhecem também como funciona. Na verdade, esse trabalho do arquiteto na assistência técnica de habitação de interesse social ele não é um trabalho de voluntariado. A gente cita o exemplo do SUS porque assim, você é atendido, você tem um médico que te atende sem cobrar. Você vai na defensoria pública, você tem um defensor que faz o trabalho e que também não te cobra. Você tem a escola pública, mas as pessoas que trabalham ali elas são remuneradas. Então, a gente tem que chamar atenção para isso. Tem um retorno e é uma forma, é um outro caminho que nós arquitetos podemos ter. A gente precisa sempre estar lembrando isso para que as pessoas confundem. Voluntariado é ótimo, você deve fazer, mas isso não se trata disso aqui. A gente está falando de trabalho mesmo. E isso é remunerado e é um trabalho maravilhoso que a gente pode fazer. Verônica, você conheceu a lei de Atis há pouco tempo, né? O que você acha disso? Que a lei 11.888, que está aí desde 2008, mas que a gente está começando a falar com mais ênfase há menos tempo, né? Eu não fazia a menor ideia da existência da lei e é interessante, são quase 13 anos já, é muito tempo e é uma coisa que se eu soubesse antes, por exemplo, teria falado com pessoas muito próximas que poderiam ser beneficiadas por esse tipo de iniciativa. E quando a gente fala, por exemplo, vai na defensoria pública ou vai no posto de saúde, como se fosse uma coisa que fosse o presente, não o presente, a gente está pagando imposto para caramba, então não é, não veio de brinde a troco de nada. Então, quanto mais a gente tem a ideia e tudo vem de novo da educação, do aprendizado, da gente ter acesso à informação, porque é muito interessante que a gente não tenha justamente para não ir atrás dos nossos direitos e eu acho que o máximo que a gente pode fazer para disseminar a informação, para explicar para as pessoas que elas têm esse direito é muito importante justamente porque ainda que não me atinja diretamente, eu conheço inúmeras pessoas que poderiam ser beneficiadas por essa lei, porque eu, por exemplo, eu não tenho um imóvel, então, há pouco tempo atrás, se eu tivesse um imóvel, eu poderia ser beneficiada, mas eu tenho parentes, eu tenho conhecidos, eu tenho amigos e que quando eu fiquei sabendo, eu já saí contando para todos eles, porque justamente eu falei, alguém já ouviu falar nisso? E foi assim, 100% das pessoas, não, não fazia ideia, então, acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, melhor. Com certeza, já estão puxando as minhas orelhas que o nosso tempo está acabando, gente, então, passa muito rápido, não é? E está tão bom, mas deixa eu te falar, antes que nos cortem, a gente caia, só uma última pergunta que eu já queria que vocês aproveitassem para dar suas palavras finais, eu queria agradecer imensamente a vocês, ao CalBrasil, de ter dado essa oportunidade também para a gente, mas assim, vocês acham que isso, a gente tem o Brasil que é o oitavo pior país em desigualdade de renda do mundo, segundo dados do PNUD, então assim, vocês acham que é utópico a gente pensar que um dia os municípios do Brasil tendo essa lei, vão ter essa lei implementada, nenhum brasileiro vai precisar morar em condições precárias, aí eu queria que vocês já dessem a palavrinha de esperança para quem está nos ouvindo. Eu acho difícil, quando a gente pensa, a gente, é óbvio que a gente deseja, mas quando a gente se depara ali com a realidade, dá uma tristeza, uma desesperança, mas no final das contas, é, muito mais importante, justamente do que a gente querer e desejar, é a gente correr atrás, ter conhecimento, um falar para o outro, da mesma forma que a Mariana falou, quando eles começaram a fazer e uma pessoa vai falando para a outra, as coisas vão crescendo e aí é que vai acontecendo o grande movimento. Então, eu, por exemplo, dentro ali da minha pequena bolha, dos meus 300 mil seguidores, cara, chegar e falar para 300 mil pessoas que isso existe, é muito potente. Então, e mesmo que seja, da mesma forma, como eu disse, os meus seguidores são muito diversos. Então, tem ali desde artistas, filhas de faxineiras, tem pessoas, tem muito arquiteto, eu recebi várias mensagens. Então, quando a gente junta todas essas pessoas e uma vai falando para a outra, pronto, a gente já está começando um movimento. Então, é muito importante que a gente faça o primeiro movimento para que talvez se eu não possa ver isso acontecer, que os meus filhos possam. Então, é sempre de pouquinho em pouquinho que as coisas vão acontecendo, mas eu quero muito ver porque definitivamente eu me lembro que uma pessoa disse para mim, quando viu aonde eu morava, ela falava, você não merece morar assim. E eu disse, não, ninguém merece morar assim. Boa, boa, Verônica Mariana. Rapidinho, que já estão cortando a gente. Bom, se eu achasse que era o tópico eu já teria parado, se eu não parei nos últimos 20 anos eu não vou parar agora. Eu acho que o que a gente precisa é sim de política pública porque a lei só não basta, ela precisa ser viável. Enquanto a gente está aí falando, alardeando, eu com os arquitetos, estudantes, a Verônica com as pessoas que precisam disso, a gente precisa realmente tornar isso possível, que uma pessoa possa e saiba onde buscar um arquiteto para ter o seu direito atendido. Isso a gente ainda não tem, a gente ainda tem experiências pontuais, soluções pontuais, mas eu acho que o primeiro passo é manter a indignação, mas a empatia para que a gente continue nessa nossa rotina, nesse nosso trabalho diário de falar e de dialogar e de reivindicar, então a gente precisa reivindicar a moradia adequada como um direito e eu desejo sim que um dia a gente tenha essa questão resolvida, não vai ser com os meus filhos, com os meus netos, mas em algum momento a gente vai ter isso realmente entendido como uma necessidade fundamental, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente não pode ignorar a forma como as pessoas moram, a moradia precária, porque é o berço da família, quantos casamentos será que não são desfeitos por falta de qualidade ou de adequação ou de privacidade que um casal precisa ter, e aí quando a gente fala de família, a gente fala de harmonia, de convivência familiar, e é no espaço da casa que isso acontece, e aí então se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que cuidar das casas onde as pessoas vivem. Gente, maravilhoso estar aqui com vocês, desculpa a gente terminar assim correndo, mas assim, eu acho que é uma mensagem de esperança que a gente precisa, tem aí muita coisa para ser feita, nós somos parte do problema, mas também somos parte da solução e é preciso coragem. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Adorei participar. Obrigada, Cristina, é um prazer revê-la, muito prazer, Verônica, de conhecer. Também. Boa noite a todos. Beijo a todos. Obrigada a vocês todos. Boa noite, gente.